A área de alimentação é uma área que vai continuar crescendo? Essa é uma área vale responde, essa é a dúvida da Thais. Antes de responder a Thais, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e deixa sua dúvida aqui embaixo que no próximo vídeo eu quero responder você, tá? Bom, a área de alimentação é uma área super necessária, ela é uma necessidade básica da população. Então é uma área que está sempre se desenvolvendo, crescendo, inovando. A gente pode perceber isso no nosso próprio dia a dia, né? Todas as novidades que existem nesse setor, a tecnologia invadindo a cozinha. Hoje a gente tem a questão dos deliveries, dos aplicativos, o totem de autoatendimento, cardápios digitais. Tudo isso para facilitar o atendimento ao cliente que vem crescendo muito e precisa dessa agilidade, dessa praticidade no seu dia a dia. Então sim, a área de alimentação é uma área que sempre vai crescer, primeiro porque ela é uma área essencial e segundo porque nós temos cada vez mais demanda, mais clientes buscando serviços de alimentação, restaurantes, aluncionais, padarias e supermercados para atender as suas necessidades. As pessoas estão cozinhando menos e comendo mais fora, buscando mais essa praticidade dessa alimentação fora do lar. Então é uma área que vai crescer muito ainda e além disso é uma área que se recupera muito rápido em meio às crises. Por ser uma área de necessidade básica, né? A gente deixa de comprar um bem material, mas não deixa de comprar alimento. Então é uma área que se recupera muito rápido em relação às crises que acontecem de economia no país e no mundo. Então isso é uma excelente vantagem para quem quer trabalhar na área de alimentação. Porque é uma área que está sempre crescendo, que se recupera rapidamente, está sempre inovando e gerando mais oportunidades para os profissionais da área de alimentos. Então se você quer atuar nessa área, é uma área que com certeza você pode apostar. Se você quer tirar todas as suas dúvidas sobre isso, deixa aqui embaixo desse vídeo. A gente se vê no próximo Maiara Vale Responde. Até lá!